Vai ser papo, tem 15 milhões pra dentro. Ah, é? De volta. É. Ui. Oi, 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 oi. Gostei dessa história aqui, peraí. Já comecei a gostar, rapaz. Vou ficar rico já na City. Quantos KM? Quantos KM o carro de vocês pega? De final. 1.200 e pouco. Que isso? Então esse Maverick tá andando muito pouco. É o 4 cilindros, porque não tem base, não. E 160 ali, o máximo. É 4, mas tá funcionando os 4? Não. Eu acho que não. Ah, mas agora é a hora de você fazer um swapzinho pro V8. V8, tão brabo. Ah, é? Você tem essa desculpa. Falar pra você que eu angelizo esse V8 aí, viu? Aí, ó, aí, ó. Já deita no chão de nuvem. Agora eu já sei como é que eu vou fazer. Já deita no chão de nuvem. Devagarzinho, 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 tá? Devagarzinho, por favor. Deita aí. Já deita. V8 é da forma de graça, meu. Quanto que é? Quanto que é? Ah, mano, do Titânio 100%, que dá pra você pôr pressão aí, uns 250 na Porsche. Ah! Meu Deus! 250 mil! É, pô, tá bom. O que tá na Ferrari ali é 500. E o 6 caneca, assim, mais baratinho? Ah, e o V8 sem ser um V8 desse Titânio aí? Só pra ele andar mais do que ele. Ah, dá pra falar. Não, mas o V8 tem que ser V8. 170, 180. 170. O 6 caneca é quanto? Aí é na mecânica. Já não tem como... Divide quantas vezes 6 juízes no cartão. Meu Deus, é caro. Carnesí? Carnesí. Você aceita um Civic, um bora, um outro Civic? É, dois Civic, um bora. E mais 100 mil? Mano, vamos trabalhar. Vamos ter que arrumar um jeito de trampar. Ui, tá sério. Ah, é? Ô, mano, o cara falou que dá pra conseguir uns 70 mil aí de trabalhando de eletricista. Então tá compensando mais do que lá. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos, mano. É absurdo. Ô, Mike, deixa eu te falar um negócio. Nosso amigo da Mercedes aqui falou que ajudou nós daqui a plano lá, hein? Qual o plano? Do 20k? Não, da... Ah, dá sequestrar a menina lá. Uai, já sabe então onde é que vai ser, o que vai ser, ué? É, tava conversando com isso. Ó o outro. Nossa, o cara tem um H2R, mano. Ah, tá de sacanagem, velho. O cara tem a moto mais rápida do mundo. Vocês tá ligado? Isso é um H2R, né? Fala, não me diga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar o... É. Não sabe nem brincar, mano. Os caras não sabem nem brincar. Peraí, tudo ignorando. O cara tem na Ferrari H2R. Pelo jeito, o eletricista dá dinheiro, hein? É, dá muito dinheiro, eletricista. Aham. Olha, já tô pronto pra trabalhar. Por que vai ver a menina de brinco? Por que que eu tô de brinco? Eu também não tô entendendo isso não. Tô de brinco, meu patrão. Vamos ali, agora que vocês vão pegar o Unin. Menos aqui, ó. É, vocês pegam aqui. Mas pegam um de cada vez, senão, né? Deixa eu pegar. Então vai voar pros três juntos aí. Aí, ó. Ah, moleque. Tocou. Tô de firma. E olha quem que fez o mod. Meu parceiro, Chapit. Chipit. É nóis, rapaz. Um beijo pra tu, hein? Aí, segue a gente ali. Não vai com vocês. Até lá não, Di. É bom pra coisar. Aí eu vou guardar o carro ali. Eu vou com vocês. Pera aí. Deixa eu entrar na moto lá. Beleza. Pronto. Foi? Pronto. Bora. Aqui. O que que rolou com esse negócio? Aqui. A mulher tava querendo cobrar um negócio a mais. Porque a gente nem sabia o que que tava fazendo. Tá ligado? Os meninos nem sabia o que que tava fazendo. Ela quis cobrar mais. Falou, não. Agora é 20 mil. E tipo assim. E eu fiz os meninos pagar ainda. Tá ligado? Achando que nós tava errado. Achando que nós tava errado. Mas a gente nem podia pagar nada não, mano. É chata. Não gostei não, velho. Pô, suspensão é 10 mil, velho. Passou foi a perna no sexto. Então, e ela falou que vendeu duas pra gente. Sendo que foi só uma, entendeu? Só uma. Ô, gente. Alguém tem comida aí? Tô catuxo. Meu Deus do céu. Você falou que eu tô quase indo de cova aqui. Eu também. Porque ela vendeu pra gente. Só tem uma só. A gente não tinha dinheiro na mão pra pagar e nem celular. A gente tinha chegado na... Tinha nem uma hora que a gente já chegou aqui. Aí ela falou. Então, vamos na oficina tal. E atrás tem um banco. Lá saca dinheiro. E aí você paga. E eu ainda entrei no meio da conversa. Fiz os meninos pagarem achando que esse tava errado. Só que aí, mano, a mulher queria... Não, você vai ver o... Você vai ver a GoPro lá. Eu quero que você veja a GoPro. Você vai ver a mulher falando. Não, agora é 20 mil. Ela falou assim. Tá ligado? Agora é 20. Tipo, cagou pra nós que tava acabando de chegar no negócio, mano. Você tentando a paz igual. Ela falou. Não, eu não sei o que você tem a ver com isso. Isso aí é com eles dois. Com isso? É, mulher folgada, mano. Eu tava querendo só trocar ideia pra paz igual o negócio. Eu já queria... Eu já queria focar o outro lá. É. Aí eu fiz os... Aí eu fiz os meninos pagarem achando que nós tivamos errados. E conversando com os meninos meninões. É, ela fez isso e isso e aquilo outro, velho. Falei, nossa, mano. Que sacanagem. Tá ligado? Ela eu não conheço muito, não. Agora o marido dela eu conheço. O marido dela... Aqui. É, você fala com o marido dela. Não tem nada a ver, não. Não, só vai sequestrar ela mesmo e fazer ela... Pagar o que ela perdeu. É, agora é 100 mil. O marido dela é um dos poderosos da cidade, gente. Viu? Ah, é um poderoso? É um dos manda-shui. Ah, tá. Depois você passa o nome. Ele é o dono do Detran lá. Só sei lá, você vai descobrir. É o Brian? É. Ah, mas o Brian é meu chegado, meu gente fina. Você sequestrar a mulher dele. Não dá nada não, você. Não dá nada não, cara. Não, eu pedi só um gatinho lá só. Só vou pedir só 100 mil. Vai render... Vocês podiam sequestrar ela amanhã. Então na hora do leilão, né? Vocês tiram ele do leilão. Aí ia ser coisa boa. Mas como assim? Mas no leilão? Amanhã vai ter um leilão aí. Ah, no iFaz? Você vai arrumar carro pra nós uns brinquedos fila moletom? É, no iFaz. Dá pra arrumar aí. Porque se no iFaz tirar ele do leilão, é um pedido de 200 pra nós. Olha! Olha! Colou o interesse dele. Que hora que é o leilão? Que hora que é o leilão? Que hora que é, Doc? Você sabe de cor? Não sei não. Umas nove, dez horas por aí. Da noite? Da noite. Da noite. Ah, então vocês querem que a gente tire ela do leilão? Deixa com o no iFaz. Quanto você vai pagar? Tô brincando. Ah, vamos embora. Não, você vai arrumar aí. Vai arrumar só os brinquedos pra nós. Arruma os brinquedos, não é sequência? Arruma o carro top e... Mico, rapaziada, é às oito. Às oito. É às oito. Melhor ainda, mais cedo. Arruma o carro top e os brinquedos fila moletom que nós vai. Nós vai. Depois vocês... Ah, me passa o número de vocês agora antes que eu esqueça. Vamos lá. Chegou aí o meu também. O carro já tem, aqui, ó. Ah, é. Onde você é meia três. Agora é só o brinquedos fila moletom. Enquanto isso, nós vamos... Nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar de eletricista. Vamos embora. Vai. Hoje. É aqui mesmo? Você marcou? É, pode parar aí. Não, eu tô ligado. Hoje vai chegar o lote lá mais tarde. Aí eu vou ver se eu vou lá comprar umas mecas também. Fechou? Mas aí eu tô ajudando... Não, pera aí. Depois eu vou ir na fac. Eu tô só ajudando os moleque novo aqui que chegou. Na fac. Ele vai na fac. Fechou. Não quer dizer que você vai na fac. Ah, eu tô ligado, meu. Falou. Não, ele vai me passar 911. Aqui, e agora? Ó, agora eu sei que eu vou pegar a escada aí no carro. Caço um post e vai. Sai do meio. Tira a mão da minha... Sai do meio, pô. Até aqui. Ué? Mano, na chuva, ó. Aí, pô. Meu Deus. Vou reparar, né, meu filho? Trabalhar todo dia. Que agonia. É só o poste desse tamanho? Nossa. Tem alguém o dinheiro aqui. Pronto. E agora? Eu faço o quê? Tem que ir atrás dela. E agora? Eu faço o quê? Você chega atrás dela. Oi? E agora? Eu faço o quê? A escada... Você tira a escada e vai pro outro poste, entendeu? Aí vai fazendo isso. Chega atrás dela, que acho que é aqui, ó. Aí você vem aqui e tira. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Por que toda vez que eu aperto Y aparece configurações? Vixe. O meu tá assim. O meu não tá aparecendo assim, não. O meu também não. Ó, dog. Oi? Sendo um macetinho pra eles aí, eu vou lá buscar o... É, galera. Vou trabalhar mais um bocado aqui e a gente já volta. Amanhã. Galera, nós acabamos lá, então, de fazer uma grana. Eu fiz 1.690 de dinheiro só. Os meninos fez uns 10 mil lá no eletricista. Mas a galera falou, mano, que parece que tem alguma coisa que tá dando mais dinheiro aqui. Eu vou deixar aquele dinheiro ali na mão justamente pra gente fazer isso. E antes disso, vou lá mexer também no nosso Maveco, tá ligado? Então já larga seu joinha. Se liga lá pra você ver, ó. O outro ganhou lá um civiqueiro. Olha lá como é que o civique tá. Bem louco. Mano, tá indecente isso aí, meu parceiro. Gostou, gostou. Tá aprovadíssimo, mano. Tá lindo. Vê se eu tomei a cara agora. Nossa. Uai, você já até mexeu? Uai, ó. Eu vou lá também, eu vou lá também, mano. Vou lá também. Ele lá agora? Vão. Mas vamos de Maveco, vamos de Maveco. Bora, deixa eu guardar o Rondinho. Guardar o Rondinho. Cadê o Rondinho? Cadê o Rondinho? O Rondinho ainda tá chegando aí. Daqui a pouco ele chega. Acabou de pegar o avião. Acabou de pegar o avião? Aham. Uai, meu veículo tá prendido, velho. Vem. Oi? Onde que nós temos que ir? Tá naquele lugar que nós vamos buscar o meu. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos de civique lá, então. Caramba, mano. Ficou a cara de Veloce Furiosa quando ficou. Falta o som neon verde, né? É 10 mil? Não tem dinheiro ainda. 10 mil? A intenção é essa. Marca aí, marca aí onde é que é. Nossa, tá andando, hein? Que que é? Não tá? Que que é? Mano, esse aqui tá chunado, não tá puro, não. Tá não. Nossa, tá de quê? Turbo? Tá com o quê? Não, parece que ele tá aspiradinho. Mas tá bonito, tá andando, velho. Tá andando mais do que o do que é oi, ó. Tá. Nossa. Acho que é aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. O meu não perde isso aqui, não, velho. Eu vou botar nele agora umas brincadeirinhas, eu acho que ele vai ficar melhor agora. Vamos lá. Vai fuçar nele, ó? Já, eu vou dar uma fuçada. Tô doido querendo dar uma mexida, sô. Viu, então tem que andar, sô. É porque ele tá preso ainda. Acabou de ser montado, tá novo. Tá no quatro cilindro ainda, cara. Tá andando esses cilindros. Apaixonei nesse randinho aqui. Você sabe que esse aqui foi o que eu ganhei, né? Aham, o que você ganhou lá na quebradinha lá. Aham. Ganhou lojear o carro do cara e ganhou o carro. Tá vendo? Eu puxo aqui? É aqui, né? Vai no final. Vira a esquerda aí. Espera que ele cont... Ah, não. Volta, volta. Volta. Vai resíduo. Aonde? Aonde? Não, ali mesmo onde você tava. Volta. Vai. Vira esquerda e vai reto. Aí, para aqui. Para aqui. Tocos. Parei aqui mesmo. Cadê? Ah, tá. É aqui que eu desbloqueei o bagulete. Retirar. Vou firmar. Ah, moleque. Bora. Bora. Aqui. Mas antes de eu turnar o meu, a gente tinha que bater um racha em o Bora, o Civic do Kel e esse. E esse bichão aqui para ver quem que ganha, hein? Bora. Vamos embora, hein? Vamos lá no Maverick agora? Vamos. Vamos no Maverick. Guarda aí o Civic. Espera aí que eu vou guardar o homem. Entra aí, meu patrão. Bora. Agora eu não guardei de Maverick. Não, mentira. Já andei sim. Aham. Aham. Sei. Tô tanto querendo dar um pião naquele lá. É. Um dia, um dia dá para marcar, hein? Fazer um vídeo nele, hein? Fazer um vídeo nele, né? Na vida real. Se a galera quiser, rapaziada, eu vou lá dar um rolê no Maverick lá. É onde que precisa andar, verdinho, bonito? Verdinho. Manda aí. Marca aí para onde é que eu troco a cor e as rodas. Espera aí que eu vou marcar. É aqui pertinho, aqui. É aqui pertinho? Aham. Eu tô doido querendo trocar essa cor, mano. É mesmo, direto. Eu acho que eu vou plantar nele um laranjão, viu, doido? Um laranjão? É. Ah, laranjão é bonito, tá? Lançar uns laranjão, aqui tem as rodas potentes. Tá ligado? Potentes. Ah. Oh, potência. Ah, vem em mim, trem, que porra. Ó. Tá pegando seus... Tá pegando seus uns 7 e 2 aqui. Tá tranquilo. Pô. Hã? Quanto que tá pegando? Não, ali eu peguei uns 7 e 2. Ah. Cadê? É, tô andando bem. Aí dentro, vai aí. Vai, vai, vira à esquerda. Esquerda? Esse portãozinho abre, ó. Volta. Volta. Ah, tá. Ó, tem escrito street aí, ó. Street mecânico. Esse aqui é gente mesmo, túnel. Não, acho que tem que ter um... Você escolhe e tem que ter um mecânico só pra você finalizar, entendeu? Ah, tá. Você escolhe tudo que você quiser aí. O que que eu aperto aqui? Input? Aperta aí. É. Vitaliza aí. Ah, moleque. Eu quero ir pra você, tá? Hã? Você acha um mecânico ali pra você? Acha lá, acha lá. Que eu vou mexer aqui. Caramba. Pega fora. Hã. 5 mil. Básico. Básico tá bonito, para-choque. Nossa, mano. Dá pra tirar... Dá pra tirar até o para-choque do Maveco, velho. Já achou o mec ali. Já? Dá pra tirar o para-choque do Maveco. Da frente? Aham. Olha lá. Olha aí. Ficou melhor? Ficou mais bonito? Tá, ficou mais com carne de mal. Ficou. Vai ser esse aqui então. Ah, para-choque traseiro. Deixa eu ver. Ah, mano. Para-choque traseiro tem que ser... Não, mano. Quer saber? Eu vou deixar daquele jeito que tava. Pera aí. Fala comigo, meu querido. Olha o carequinha de novo. Aí, eu aí, velho. O que é isso aqui que eu canojo? Sou um cara do Opala lá. Ah, do Opaleira? É, pô. Pera aí. Antes de eu mexer no bola, eu quero trocar a cor, mano. Eu vou trocar a cor desse trem aqui. Eu quero... Coloca ele laranja com as faixas pretas. Não? Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ô, ô, ô. Ô, menino. Que porra. Eu sei que ele ia ter pensado também, mas... Pera aí, ele é um azulzão também. Clarinho. Um clarinho, né? Ô, mano. É. Mas, nossa, tá bonito. Não, laranja é laranja. Laranja é laranja. Deixa eu ver um azulzinho clarinho aqui. Pera aí. Rapaz, esse aí tá da hora, hein, velho. Tá, não tá? Tá, pô. Pera aí. Azulzinho clarinho. Aí, mano. Azulzinho clarinho, mas ficou parecendo Del Rey, mano. Ah, não. É laranja mesmo. Tem que ser laranja, mano. Tem que ser esse aqui, ó. Ah! Aí, ó. Laranjeira. Beleza. Aí. Já fez? Ele já fez, né? Vamos embora. Agora é só aguardar. Quero ir mexer nas rodas ou quer conversar primeiro? Eu queria mexer nas rodas, né? Vocês esperam de quê? Vocês esperam a minha chari? Espera, pode. Então, vamos lá, então. Aqui. Valeu aí, mecânico. Como é que é teu nome mesmo, meu querido? O meu? Fala lá, bicho. Leozinho. Você tá... É nóis, Leozinho. Suquinho de uva, suquinho de uva. Suquinho de uva. É nóis, suquinho de uva. Bora lá, bora. Suquinho, velho. E aí, rapaz? É aí. Nossa. Se quiser lançar um motorzinho aí, é pra... Olha aí, eu tô querendo, velho. Como é que faz? Rapaz, mano. Tipo assim, nesse carro aí dá pra você lançar até um V8, tá ligado? Eu pago como? Eu tô pagando assim, ultimamente, ó. Ó, 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 aqui, ó, assim, ó. É assim, é? É, eu tô pagando assim. Você vem devagarzinho, entendeu? Sim, sim. Pra não estragar o material, entendeu? Ah, entendi, entendi. É, que eu tô pagando, que é o que tá pagando, entendeu? Ah, sim. É desse jeito que você tá pagando. É desse jeito, tipo, a mente. É bem, chefe. Você perdeu todas as apontas de bandido, malta. E que bandido que eu sou, só? Eu vou, rapaz, caralhinho, hein, rapaz? Ó, vou lá, vou lá, então. Rapaz, se quiser pegar o contato aí. Deixa eu pegar o contato aí. Deixa eu pegar. Pera aí. Partilhar pra tu aí. Pera aí. Chegou o meu aí? Chegou. Rapaz, tive um rapaz me ligando. John Corno? É, eu mesmo, mas conhecido como baiano. É nóis, baiana. Tamo junto, viu? É isso aí, ó. É nóis. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem uns carros aí também, se tu tiver interesse de comprar, um golzinho aí com botou, super charge. Quando eu tiver deixado essa aqui... Aqui, você tem suspensão? Onde é que eu descolo a suspensão? Tem, tem. Suspensão. Acho que tem a festa de trabalho com suspensão também. Quanto que é a suspensão? 10 mil. Tá. E com desconto? E com desconto? Porque me roubaram 8 mil. E com desconto não dá porque é da empresa. Ah, tá. Não, mas deixa. Deixa que nós vamos descolar um suspensão. Beleza. Faz seis anos só vou dar um toque aí. Demorou. Valeu, valeu, valeu. Você viu que já tá dando os backfire, uma vecão? Eu vi. Tirou um baço aí. Pá, 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 pá. Abaixa. Abaixa. Foi o inimigo, errou. Aqui, mas conta aí. O que que tá rolando lá? Os manos estão querendo sequestrar a mulher lá agora. Agora? O Calvim tá me ligando, mano. Pera aí. Acho que o Calvim tá com isso. Fala, bicho piruleta. Onde você tá, meu lindo? Eu tô indo colocar as rodas no meu carro e já leva os manos pra lá. Ah, você tá indo aqui na praia? É. Ah, a gente tá aqui então. Tá, tô chegando. Beleza. É porque eu tô a 130, né, mano? Ah. Né? Sempre 80. Quando precisar de um Civic emprestado, você fala. Hã? Quando precisar de um Civic emprestado, você fala. Ah, é? Não. Então bora um racha, bora depois? Vamos. Oh, beleza. Toma, velho. Vai mesmo. Tem que ser quando ele tiver originalzinho. O Civic tá aí com você? Não, mas a gente pode puxar numa garagem aqui. Tá original também. Tudo original. Então, vamos fazer um rachinho hoje. Fechou então. Beleza, tô chegando. Beleza. Por que eu tô sentindo que eu vou perder? Ele tá muito confiante. Pega voltando aí, eu voltando. Hein, por que eu tô sentindo que eu vou perder? Ele tá muito confiante. Eu acho também que você vai perder. Ó, pra você ver, mano. Só o meu Averick não foi novo na loja não, tá? Não, mas esse meu Averick é quatro cilindros. Nós achamos que ele era V8. Tá falsificado esse GT dele aqui. Cadê? Vai, vai direto. Vira direita. Direita de novo e entra dentro da garagem aí, ó. Tá todo mundo empolgado pra você cobrar essa mulher lá? É claro. Empolgado não. O chefe só tá te esperando aí. Só falta você trocar essa roda aí que nós vai lá trocar ideia com ele. Demorou demais. Opa, opa, opa. Vou começar a trampar, é? Aham. Essa ficou muito pra fora, ô. É, se ela tivesse ficando pra dentro... Se você colocar uma dessa e pôr a suspensão A, você consegue mexer na cambagem. Tem como jogar pra dentro? É. Consegue. Então nós vamos fazer isso? 10 mil coloca a suspensão? Uhum. Depende com quem seja, né? É. Ah é, depende com quem seja. É só procurar o Suquim de uva lá que ele pode ser. Pô, o Suquim de uva tava lá, mano. Foi ele que falou pra nós se ele tava lá. Aí, como nós já tava na casa... Essa aqui tem escrito azulzinho, ficou da hora. Um lado branco e o outro escrito azul. Eu tô querendo botar amarelo, velho. Que que cê acha? O cara laranja, o casal, a faixa amarela? Pô, os branquinhos. Os branquinhos. Branco é clássico. Essa tona, essa aí eu gostei. Essa aí. Então tá. É essa então. Bora. Vamos meter a suspensão lá. Aô, meu psíquio. Agora eu preciso botar a suspensão. Vou botar a suspensão lá? Vou. E esse aqui tá com probleminha na perna, ó. Deitou. E o baixinho da minha, ó. Aê, aê. Hipoglicemia, hipoglicemia, hipoglicemia. Pera aí. Dá isso ali, dá isso ali. Ui, o que? Nossa, que saverona, mano. Linda. Ó. Contila. Oi. Guarda ali o carro ali. Bora. Vamos lá. Nossa senhora. Vai com o dog ali, ô. Aqui. Pera aí, rapidão. Deixa eu fazer uma pergunta. O rapaz falou que fazia um swap pra mim no negócio aí. De 0800. Quem que é que fazia o swap? Swap? Deixa eu ver se é um aqui pra... Você falou assim, ah, que você fazia um swap 0800 pra mim? Não sei quem foi que falou, não. Mas eu vou guardar ali o carro ali e depois eu vejo o que faz. Que eu tenho que resolver um negócio ali. Ô gente, com Deus aí, com Deus. Bora. Pelo outro lado, pelo outro lado. Pelo outro lado. Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço. Desculpa. Perdão, perdão. Eu, 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 eu. Aí. Vamos aonde? Guarda na garagem ali. Você quer ir com ele? Não, não sei. Vai, eu vou lá, eu vou lá com ele. Vamos com o... Vou marcar pra você aí. Marca aí. Tá marcado? Pera aí. Deixa eu ver se vai. Aí, ó. Tá marcado, pode ir. Bora. Ó, é, mano. O bicho tá andando, hein. Acabei de fazer 100 quilômetros. Hã? Leozinho, vou fazer um remap pra você aí. Vai fazer um remap pra nós? Faz, faz. Aí sim. Ele vai pegar uns 200? Aí, eu já não sei não. É remap, não milagre, hein. Tá, desculpa aí, desculpa aí. Foi mal. Cheguei de carro velho, né, doido? Que isso, os caras tá com a carabine, ó. E aí? Ó o doutor. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vai, cara. Tudo tranquilo, por enquanto. O que acontece? É, meu amigo Osmar passou a visão que uma pessoa tentou passar. Passar a perna, nenhum de vocês aí. Não, tentou não, passou. Passou a perna, fiquei sabendo. É, tentado. Um produto que custaria 9 mil, ela cobrou 20 mil. Isso, só que nós só tinha 18 e deu 18 pra ela, pra não render o assunto, entendeu? Entendi, sim. E a gente... O que acontece? Pode, pode, pode falar. E a gente ficou chateado, porque assim, eu achei que... E os meninos tinham feito errado, né? Eu falei assim, não, que não sei o que, mas não. A gente tinha acabado de chegar na cidade, entendeu? E... E... Aconteceu um monte de coisa que ela poderia muito bem ter explicado, mas não. Ela pagou, foi de João sem braço, entendeu? E falou assim, agora é 18 mil. Eu falei, não, gente, então paga pra não render o assunto. Mas depois eu fiquei sabendo que a mulher tava superfaturando o produto e ainda jogando nós pras cobras, entendeu? Viu? Sim. Então, é... Exatamente. Eu fiquei sabendo, ele me passou essa informação e, tipo, logo hoje, que vai haverá o... Haverá um evento aí, né? De veículos, tá? O que acontece? Fiquei sabendo que o esposo dela é muito rico na cidade. Que é aquele... Como que é o nome dele? O... Braia. Tal de Braia. Aham. Um tal de Braia e ele comunicou a rapaziada aí que vai comprar todos os veículos e não vai deixar o veículo pra ninguém. Ah, é? Aí, ele falou. Aí, o que aconteceu? Como aconteceu isso com vocês, eu tava bolando com a rapaziada aí pra ver se a gente consegue ir arrumar uma emboscada pra ela, tá ligado? Tá, mas assim, ó. Eu queria já deixar claro que o Braia foi muito educado pra gente, sabe? Sim. É, ele foi muito educado com a gente, ele, ele tratou a gente muito bem, mas ela, meu filho, pagou de, 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 sei lá, mano, o que que ela arrumou. Então. Entendeu? E eu quero, e eu, e eu quero esses 18 mil de volta, eu quero 100 mil agora, de juros e prejuízos, só esses... 100 mil? 100 mil. Eu quero que ela lá de escola 100 mil, filho, pra nós soltar ela. Vai ser papo, vai ser papo, vai ser papo de 15 milhões pra dentro. Ah, é? De volta. É. Ui. Oi, 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 gostei dessa história aqui, peraí. Já comecei a gostar, rapaz, eu vou ficar rico já na City. É, é isso mesmo. Bincadeira ficou séria. Aí o que acontece, já entrei em contato com a rapaziada aí, tá? Já temos o fornecimento de armas, tudo certinho, tudo organizado. Tá. É, entrei em contato também com a amiga do... Uma amiga minha, tá? Ela vai entrar aí mais tarde. É ela que vai ser a ponte. É ela que vai entrar em contato com essa menina. Aham. E ela vai carregar ela. Exatamente. Aí vai ter um helicóptero aguardando ela, tá? Que isso? Enfim, vai ser um negócio... Vai ser um negócio diferenciado. Gostei. Sim, senhor. Vai ser maneiro. Vai. E eu posso chamar o senhor de que? Pode me chamar de... Nem sei, cara. Ué? Caveira vermelha. Sem pele. Sem pele. Vou chamar de sem pele. Caveira humana. Açougue. Açougue, sem pele. Açougueira, açougueira. Açougueira, pronto. Aí o que acontece, já entrei em contato com os meninos, com mais dois caras, eles estão vindo aí. Aham. Tá? Já vamos providenciar umas roupas. E a gente tem que fazer isso aí, tipo, pra ninguém perceber, tá? Pra ninguém saber quem é quem. Mas tá. Mas como é que não? Vamos falar pra ela que... Por que que ela tá sendo sequestrada, tipo? Um dos motivos é esse, tá? Aham. Um dos motivos é esse. Ah, tem mais motivos. Isso. No qual ela passou a perna em nenhum de vocês, tá ligado? Já pronta na cidade, tem muito tempo. Exatamente. A gente já tem que ver essa questão aí. Um pega ela, tá? Com a menina. A menina que... A minha amiga vai conversar com ela. Ou seja, vai puxar ela pra dentro do carro. Aí já vai ter três caras... Dois caras armados dentro do carro. Dois. Tá ligado? Aí vamos procurar... Vamos deixar um local... O helicóptero parado em algum lugar. Aí já vai ter o piloto esperando lá, tá ligado? Pra levar pra esse local. Aí ela vai ficar fora do negócio e a galera vai conseguir ganhar uma grana aí. Exatamente. Exatamente. Rapaz, é uma grana boa. Aí o que acontece? Ela vai tentar entrar em contato com ele. Vamos tirar tudo dela. Vamos tirar a rádio dela. Vamos tirar o celular dela. Enfim. Deixa ela sem nada. Ah! Comunicação cortada. Comunicação zero. É. Tá. Aí vai ter uma outra pessoa também que vai entrar em contato com ele pra informar o que tá se passando. Entendeu? É aí que ele vai entrar em desespero, tá? É aí que ele vai entrar em desespero e vai ver as possibilidades de pagamento. E uma outra pessoa também... É a esposa do cara, né, mano? 15 milhão pro cara que queria comprar todos os carros aqui. É pouco pra ele, então? Exatamente. Exatamente. Ele é dono de várias empresas aí, pô. Empresa de freio, empresa de suspensão, empresa de... Enfim. N's empresas. N's empresas ele é dono aí. E deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu sei que, né, nós estamos chegando aqui e tal, mas esses 15 milhão vai ser repartido pra galera? Como é que vai ser? Com certeza. Uh! Rapaz! Vai ser repartido meio a meio pra todo mundo que participar. Tamo junto. Tá legal? Tamo junto. É até um incentivo aí pra vocês que são novos na cidade, vamos tentar fazer uma boa. Nossa, vamos ficar rico. Aham. É, vamos fazer a boa. Aí se alguém quiser dar mais alguma ideia, a ideia que eu pensei foi essa, mas se tiver alguma ideia em mente aí seria interessante também. Se já tem a menina já que vai puxar ela pra dentro do carro, né? Sim. E já temos a ponte. E já temos a ponte. Tá, a ponte tá aí. Tô dizendo um negocinho. Pode falar. A gente vai dar cabo dela no final, né? Porque senão ela vai saber o motivo e vai atrás dele, dele e do cabeção do doce aqui. Quê? Cabeção do doce. Você é tão bruto, hein? E se não der certo, a mulher dele vira com o dedo de turubão. É, eu acho que ela vai ter que virar de qualquer jeito. Eu posso pedir só uma coisa? Na hora de puxar o dedo, deixa aí, ó. Não. Não. Eu fui, eu fui o trouxa. Eu fui o trouxa, Alfa. Você já tava ciente. Eu que vou puxar o dedo. Ela passou a perna de mim. Mas eu vou puxar o dedo pra que ela puxa. Nós dois. Dá uma pistola pra cada um, acabou. E acabou. É isso aí, pronto. Lembrando que eu que paguei os 18 mil, hein? Aí, ó. Só pra lembrar. Só pra lembrar, pô. Tu que pagou, né, mano? Mas você vai ter ele com juros e correção monetária, relaxa. E muita, tá? E muita correção. Deixa eu ver quantos cabeças tem aqui. Faz as contas aí. 6, 7, 8. Vai vir mais uns 3, 4. Então vai dar, mano, papo de 1 milhão e pouco. 1 milhão pra cada, mano. Fui eu e pouco pra cada. 8 mil, Silva. René. Que isso. Vai. Investimento. Foi o melhor investimento que você já fez até hoje. Tá melhor que a bolsa, filho. É, mas a gente já tem que providenciar esse negócio quanto antes, pô. Vamos ver a questão da roupa. Bora. Vou guardar meu Maveca, né? Não, agora eu quero andar com esses caras que eu quero a Ledley de Rove, o Mercedes. Eu não quero andar com esses Maveca, né? Todo mundo falando, todo mundo falando da Mercedes, do GTR, mas ninguém olha ali, né, pro Opalão ali atrás, queridinho, né? Ó, Opalão, é. Desumildade. 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 Colocar um motorzão no bichão aí, xixi. Oxe, mano, pra ali ó, tá com o melhor motor da cidade, motor e batedeira monte, quero ver quem pega. Ah, é? Ué, eu vi uma caravan ontem de... Ah, é a caravan do Osmar, pô? É minha. É a caravan... A diesel. Você é o Osmar contado? Porra. É a caravan a diesel, tem que ver, mano. Eu vi o de rapaz. Rock e Gold, uns 13. Aqui, deixa eu guardar o Maveca então ali, cês pegam o olho embaixo ali. Bora lá, vamo, cê vai comigo. Instalar o chicote aqui no Maveca, peraí. Instalar o chicote? Né, que aí depois dá pra fazer o remap. Ah, tá. Rapaz, a gente vai ter uma grana, hein, rapaziada. Então fique ciente aí nos próximos episódios. Deixe o joinha.